Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas lindas árvores de Natal, então vem comigo. Então gente, a árvore de Natal já está prontinha aqui, já está cortadinha, o modo eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog, então é só vocês passarem lá e no primeiro comentário aqui do vídeo também, tá? Aqui está o tronco e eu vou colar o tronco, mas para esse tronco ficar direitinho, eu vou dobrar a árvore de Natal no meio, tá vendo? E coloquei um pinguinho de cola quente e vou colar o tronco, assim vai ficar retinho o tronco na árvore de Natal, vocês vão ver só, olha só como ficou retinho, ficou bem legal e bem direitinho, não fica torto, não fica feia, né? Aí eu colhei essa estrelinha aqui, aqui na pontinha, outra coisa, essa estrelinha aqui, se vocês não tiverem EVA com glitter, vocês podem utilizar qualquer EVA, amarelo, qualquer outra cor que você quiser, até porque a árvore é de vocês. Aí gente, eu fiz várias bolinhas, tá vendo? Coloridas e vou colando aqui. Gente, como eu fiz essas bolinhas? Eu vou deixar no molde, né? Na descrição do vídeo, mas eu fiz com tampa de canetinha, eu fiz várias, peguei até umas canetinhas, fui fazendo no EVA e depois eu fui cortando. Então essa é uma dica boa também, se vocês querem fazer aí na sua casa. E ficou assim, gente, olha que lindas. Uma ótima dica, gente, é colar, vocês podem colar perulito atrás pra dar pras crianças, é uma ótima lembrancinha. Bem, o vídeo de hoje foi esse, se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri